E você que procura um Honda zero quilômetro com muita tecnologia embarcada, um design fantástico e ótimas condições de pagamento, está na hora de você vir aqui para a Santa Emília Honda de Araraquara, gente, e olha só o que eles prepararam para você. Toda a linha 2017-18 da WR-V, EX-EX-L e Fit CVT com câmbio automático, olha a condição especial, você vai ter a taxa zero. O que significa isso? Significa que você vai dar uma entrada mais 24 vezes sem juros e além disso, vai ter a supervalorização do seu seminovo. Vai dar negócio, não vai dar mesmo? Com certeza, aqui em Araraquara, na Avenida Alberto Santos Dumont 111, 33014000, lá em Perassununga, na Juca Costa e em São Carlos, na Getúlio Vargas. Santa Emília Honda, aproveite, essa combina com você!